Oi galera do Arte Blitz, Donatella, eu falo que a minha personagem é a Donatella, a personagem da Donatella é a doutorzinha, ela como garota de programa é conhecida como doutorzinha por fazer faculdade de enfermagem. É completamente diferente mesmo, desde o cabelo, uma é o cabelo enrolado, a outra é o cabelo liso, uma tem esmalte, a outra não, uma usa roupa curta, a outra não, é completamente diferente. Visualmente já muda muito, então eu não me preocupei muito em transformar muito ela no jeito, mas claro que uma coisinha ou outra é diferente de uma da outra, mas ela vive essa vida dupla e ela acaba se apaixonando por um dos clientes, quando ela está trabalhando como garota de programa, e se envolve, se apaixona mesmo por ele, e acredita que ele também se apaixona por ela, e ela entra num relacionamento super abusivo com ele, que é o Tobias, personagem do Thiago Rodrigues, e eu acho importantíssimo abordar esse tema, porque é a vida de muitas mulheres hoje em dia, a gente vê o tanto de feminicídio, o tanto de mulheres que morrem por ciúme, por não aceitar o final de um relacionamento, então é a realidade de muitas delas, e o que mais me dói, assim, é ver o quanto isso é confundido com amor, amor não é isso, e é o que eu mais tento fazer com a maior verdade do mundo, assim, sabe, ela realmente apaixonada por esse cara, e o quanto ela acredita nele, o quanto ela tem a esperança de um dia ele assumir esse relacionamento, e eles ficarem juntos, e eles sempre enrolando ela, meio ameaçando, enfim, então eu tento fazer com a maior verdade do mundo, para poder representar essas mulheres que passam por isso, e que no final, se vem num relacionamento que não conseguem sair, estão presas, e é o caso da Dona Tela, então vão ter cenas bem difíceis, assim, que eu fiz até essa semana, em que ela quer sair, ela começa a enxergar que aquilo não é saudável, ela começa a enxergar a loucura daquele cara, daquele relacionamento, e ela está completamente presa, e um cara que ameaça, principalmente ela, ela é garota de programa, ninguém sabe, então ele usa muito isso, assim, sabe, então é, ai, é difícil. Mais do que esse universo da prostituição, por ela ser garota de programa, eu me aprofundei muito mais em ler histórias e conversar com mulheres que passam por esse tipo de relacionamento, o que pensam, o que acham, e é isso, assim, é você acreditar no que o outro está te falando, você está com uma pessoa que você acredita que gosta de você, e você acredita no que aquela pessoa fala, que aquela pessoa fala que te ama, fala que vai te assumir, fala que você não vai ficar juntos, e que você é a coisa mais importante do mundo, mas ele age de uma maneira completamente diferente, então eu tentei entrar nesse universo, entender um pouco melhor, porque pra mim é muito louco isso, aceitar tudo isso, e entender o porquê que não consegue sair dessa relação, sabe, não tem força pra sair daquilo, e pra poder trazer essa verdade, assim, pra relação da Dona Tela com o Tobias, então eu li algumas histórias, encontrei algumas meninas, e nossa senhora, é muito triste, muito, muito, muito triste. Ele acha que ele tem, eu tô falando agora, eu como Stephanie, vendo a história que eu já tô aqui, tipo, isso não é amor, eu vou gravar cenas, eu falo pro Tiago, ele é louco, é porque é muito doido, assim, sabe, a gente vê a mulher com tanto poder agora, tão empoderada, e com tanta força, e uma apoiando a outra, ver esse tipo de situação, dá vontade de pegar na mão, eu tenho vontade de pegar na mão da Dona Tela e falar, amiga, senta aqui, vamos conversar, não, tá tudo errado, não é assim, isso não é bom pra você, nem pra ele, isso não é saudável pra ninguém, não só pra mulher, pra um homem também, né, então, é isso, esqueci até o que você perguntou, que eu entro nessa história, eu fico, ai, não é possível, que ela não enxerga. E dando diretamente agora com essa história, eu vivendo isso, eu interpretando, vivendo esse sofrimento dela, e vendo que ela não consegue sair, se livrar desse cara, não consegue sair dessa situação, isso mexe muito comigo como mulher, sabe, assim, eu venho de uma família muito forte de mulheres, a minha mãe é muito empoderada, não tenho irmãs, mas tenho grandes amigas que como se fossem irmãs, e todas super fortes, assim, e é isso, é você reconhecer o seu valor, sabe, você se respeitar acima de qualquer coisa, então, quando você se valoriza, não é no sentido de achar que você é incrível, não, mas saber o que você merece, sabe, eu acho que você consegue enxergar melhor uma situação que você é colocada, e de repente não é bom, então, com certeza, mexeu muito comigo, como ser humano, e principalmente como mulher, assim, então, eu cheguei a conversar com algumas mulheres, e tentar entender mesmo, tipo, mas você tem consciência que isso não é bom para você, você tem consciência que isso não é saudável, que esse fim não vai ser bom, que isso não vai te levar para um lugar bom, de tentar até ajudar, sabe, me meter em lugares que eu não deveria me meter, mas, mas é isso, eu acho que é esse reconhecimento, assim, da nossa força, e de saber que, gente, a gente, bom, o poder da mulher desde sempre, mas agora a gente tem mais força e mais voz, né, perante a sociedade, principalmente tratando sobre prostituição, a minha personagem que leva uma vida dupla, já ouvi muita gracinha, então, é uma coisa que, como mulher, Stephanie, também me incomoda, porque a partir do momento que o corpo é meu, eu tenho a escolha de fazer o que eu quero com ele, se eu vou usar para, é um problema meu, se eu não vou usar, também é um problema meu, então, assim, eu estou tentando defender muito a personagem, porque é isso, esse lugar é meio cruel com as mulheres, sabe, elas são muito julgadas e criticadas, só que é isso, é uma escolha que ela fez, ah, mas poderia ter feito outra coisa, de repente poderia, assim, como você, poderia ter feito também, em algum momento, outra coisa e não fez, sabe, então, apontar e julgar é muito fácil, então, eu estou sofrendo muito com essa personagem, por causa disso, acho que vocês estão percebendo um pouco, é, se a gente fala sobre a prostituição, como o próprio Foguinho disse, mas a gente não se aprofunda nesse assunto, então, não tem muitas situações de prostituição, estamos, claro, numa boate, onde temos garotas de programa, estamos vestidos como garotas de programa, mas não tem a situação em si, então, não teve nem muito o que estudar, o que conhecer, a gente está fazendo aula de tecido há dois meses, e, e é isso, assim, voltando para o meu sotaque de paulista, treinando na vida, estou aqui super falando paulista, aproveitando esse momento, porque a novela se passa em São Paulo, eu sou paulista, mas moro no Rio há quase 20 anos, então, acabei virando um pouco carioca, e nessa novela a gente está trazendo o sotaque paulista, então, acho que foi isso, assim, de estudar, mais saber as histórias de relações abusivas das meninas, relacionamentos tóxicos, o sotaque, e a questão da prostituição, o figurino já traz um pouco, a situação em si, de estar num lugar cheio de homens ali olhando, isso já vem naturalmente, eu não precisei criar nem fazer nada específico para isso. Ah, eu me orgulho de tudo que eu passei até aqui, de toda a minha carreira, que foi o que me trouxe até aqui, me fez chegar até aqui, e me fez a mulher que eu sou hoje, a atriz que eu sou hoje, e eu tenho muito orgulho da minha história, de tudo que eu construí, eu acho que as coisas acontecem como tem que acontecer, tudo é ensinamento, tudo é experiência de vida, muita coisa que aconteceu na minha vida pessoal, me ajudou muito na profissional, então, tudo de ruim tem sempre um lado bom, e acho que o segredo da vida é esse, a gente pegar só as coisas boas, e usar, né, eu tenho usado muita coisa da minha vida pessoal, principalmente aqui nessa novela, então, é isso, é sempre para somar, eu acredito, e estou muito feliz, estou vendo uma fase bem legal, com um personagem super desafiador, num momento de vida bem bacana, estou feliz. Obrigada. Na sucesso. Obrigada. 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 Obrigada.